Escutamos há alguns dias que a reeleição do atual governo, precisamente do chefe do executivo, do presidente da república, não faz parte de um projeto de poder, mas é uma iniciativa do próprio Deus de libertar o Brasil. Nós já questionamos aqui que libertação é essa que nos coloca numa condição maior de fome e de miséria, de maior desemprego, em vista de que os empregos que têm surgido são empregos precários, de baixo salário, uma condição de desindustrialização permanente, ou seja, menos ciência, menos tecnologia, menos educação. Que libertação é essa que nos coloca numa condição muito menor de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com os indígenas, com o povo do nosso país, com as nossas crianças? Isso nos parece, e de fato é, porque é isso que os dados demonstram, um retrocesso completo aos inícios da década de 1990. Podemos tocar aqui o próprio tema da inflação e da alta dos juros. Pois bem, se isso não faz parte de um projeto de libertação do país, isso só pode fazer parte de um projeto de poder, e é sobre isso que nós queremos conversar agora. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, você está no xadrez político. A candidatura à reeleição por parte do atual presidente da república trata-se efetivamente de um projeto de poder, um projeto de poder que já estava desenhado na campanha de 2018, apesar de muitos atores, àquele momento, àquela situação, terem ficado pelo caminho. Naquela ocasião da eleição do atual governo, da sua composição ministerial, já se falava nos bastidores de que o presidente, apesar de ter se dito contrário à reeleição e que não se colocaria à disposição para um segundo mandato, o que ele tem feito desde 2019, quando assume a presidência da república, é justamente trabalhar para a sua reeleição, mantendo, sobretudo, ali, excitada, dourissada, o seu núcleo mais ideológico, a sua base de apoio. Então, naquele momento, falava-se já em um processo de sucessão à presidência da república, surgindo na ocasião dois nomes. O nome do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ele sim, que largou a magistratura para contribuir, fazer parte do atual governo, como um super-ministro da justiça. Ele, cuja lava-jato está escancarada para todos e todas hoje, que foi, na verdade, um projeto internacional de poder, vinculado ali a si, aos Estados Unidos, para extração das principais riquezas do país e manutenção do Brasil, na condição em que ele se encontra hoje. Mas esse projeto de sucessão, ele não foi possível continuar naquilo que eles haviam suposto ali, logo no final de 2018 e início de 2019. Claro, a ministra Damares é uma das melhores avaliadas, claro, especialmente porque mantém ali esse vínculo muito forte com esse fundamentalismo religioso. Mas o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que contribuiu para a chegada ao poder do governo que aí está e contribuiu para muitas das mazelas que estamos colhendo até hoje, ele mesmo precisou abandonar o barco e sentiu, e tem sentido, na verdade, na própria rejeição popular, as consequências daquilo que ele mesmo fez. E isso é importante do ponto de vista da sociedade, para a sociedade perceber as coisas como são. Mas observe, já havia uma intenção de que o atual presidente da república se reelegesse e fizesse os seus sucessores. Até aí a gente pode dizer, ah, isso é próprio do jogo político, como for o PSDB, PT e etc. Mas nós precisamos, à luz do ano em que estamos, olhar um pouco melhor para essa situação. A Andreia Sadi escreveu para o G1, no dia 12, 12 de agosto, uma matéria muito interessante intitulada a seguinte, QG bolsonarista projeta pelo menos 20 anos no poder caso vença o Lula Lula na eleição de 2022. Aí ela continua o subtítulo, a matéria está disponível, você pode acessá-la. Diz assim, entre aspas, se ganharmos do Lula, vamos perder para quem? Se ganharmos do Lula, vamos perder para quem? Questiona um interlocutor direto para o presidente. Eles pedem que o presidente coloque fim a esses arroubos autoritários como uma condição para ganhar em outubro. Então, nós estamos diante de um projeto de poder, um projeto muito bem desenhado, em que eles projetam, observe, 20 anos no poder. Mas se em três anos e meio, vamos considerar, até junho, primeiro semestre, se em três anos e meio, eles foram capazes de deixar a inflação correr solta, de deixar o combustível atrelado ao dólar, como ele recebeu do governo anterior, do governo Temer, se deixar esse processo de corrosão do plano real, da nossa democracia corroída por dentro, esse processo aí de uma educação pior do que aquela que estava há cinco, seis anos atrás, menos acesso, inclusive, das nossas crianças, adolescentes e jovens em suas respectivas séries, maior trabalho precário, nós já dissemos e temos insistido nisso, se ele nos trouxe todo esse pacote, por assim dizer, de maldades, se nos colocou nessa situação social, política e econômica em que nós estamos, em três anos e meio, imagino que esse governo não seria capaz de fazer em 20 anos, 20 anos. Eu suspeito que nós não teríamos nem sociedade como nós a conhecemos hoje, nós não teríamos estado democrático como nós conhecemos hoje, não teríamos judiciário como nós conhecemos hoje, não teríamos congresso como nós conhecemos hoje, porque o congresso estaria completamente comprado, claro, hoje ele tem a maioria. nós não teríamos Amazônia, nós não teríamos indígena, nós não teríamos mulheres em espaços públicos e etc. Essa é a projeção do atual governo, mas em que ela se sustenta, em que se baseia? E eu fiquei pensando nisso, deixa eu só virar aqui, pronto, há pelo menos três núcleos do atual governo que pensam nessa perspectiva do poder, da manutenção do poder. Eu cito pelo menos três, primeiros militares, segundos evangélicos, terceiros centrão. Três núcleos ali dentro. Primeiro, os militares. Não significa, por óbvio, todas as forças militares, não estar aqui o exército, a aeronáutica, a marinha na íntegra. Não, na sua inteireza não está. Mas o próprio governo tem ali setores das forças armadas que estão fechados com o atual governo. Que o apoiam, o endossam em tudo aquilo que ele faz. Que não importa as suspeitas de crime, de corrupção, levantadas até pelo Tribunal de Contas da União, pela grande imprensa, por nós, com a compra de produtos, sejam alimentícios ou não, superfaturados. Não importa a condução que a pandemia teve quando de um militar à frente do Ministério da Saúde. Este núcleo que se beneficia de estar ali, com salários altíssimos, exorbitantes, de ficar de fora da reforma da Previdência, ele quer mais poder. Ele quer mais poder. Então, existe um setor das forças militares que quer sim, que tem a intenção sim, de um projeto de poder. Ainda que sob o manto da democracia. Segundo núcleo, o núcleo dos evangélicos. Olha, os evangélicos, eles têm sim um projeto de poder. Sobre isso falaremos mais em outro vídeo. Mas observe, há um livrinho, eu até trouxe aqui, Plano de Poder. É do Edir Macedo e do Carlos Oliveira. Deus, os cristãos e a política. Plano de Poder. É um livrinho escrito em 2010. 2010. Que já nos apresenta ali como certos setores dos evangélicos, aqueles mais fundamentalistas, mais radicais, mais reacionários, têm sim um projeto de poder. E observe, eu trouxe aqui um exemplo. Mas os evangélicos, eles não são homogêneos. Não há um que os represente. Então, mesmo que eu tenha aqui um plano de poder desenhado pelo Edir Macedo, que é certamente uma das figuras evangélicas mais proeminentes do nosso país, um grande empresário, empresário até da religião. Então, apesar de eu ter trazido esse material do Edir Macedo, há outros projetos de poder também dos evangélicos. Mas esse projeto de poder, ao que me parece, não é um projeto de maior solidariedade, maior amor, maior igualdade, maior justiça, maior fraternidade. Não é isso. É um projeto de poder. Mais centralidade nas igrejas, no templo, mais investimentos de recursos públicos em projetos eclesiásticos, mais tempo nas grandes mídias, mais concessão de rádio e TV, mais acesso às mídias digitais, mais recursos financeiros dos fiéis, e mais poder. É, sobretudo, um projeto de poder. Se você procurar também artigos e entrevistas da Cristina Vidal, da Magali Cunha, perceberá que os evangélicos utilizam e têm utilizado o poder executivo a fim de chegar no poder judiciário, que é para eles um grande poder em disputa. Veja, por exemplo, o caso do ministro terrivelmente evangélico, que, segundo os próprios fundamentalistas, deve julgar não a partir da Constituição, mas a partir da Bíblia, como se isso fosse possível. Mas há o núcleo do centrão. Ah, o centrão. O centrão governa. O centrão tem um orçamento secreto. E nada, absolutamente nada, indica que o centrão abrirá a mão disso. Por isso que, na atual circunstância, nós vemos certas figuras de relevância dentro do centrão, não apenas endossando o discurso do atual governo, mas mergulhando na campanha do atual governo. É o caso do ministro da Casa Civil e do presidente da Câmara. Mas eles, inclusive, chegam a se colocar ali em risco, porque arriscam as suas próprias reeleições. Mas eles calculam estrategicamente que este núcleo ideológico é capaz de os colocá-lo de volta na Câmara dos Deputados. Bem, isso é verdade, porque é um contingente que vota, de qualquer forma, no atual governo. Pois bem, há um projeto de poder muito bem desenhado, que passa, claro, pela reeleição. Há interesses que expressam esse projeto dentro do atual governo, militares, evangélicos, centrão, eu mencionei apenas três, e o governo trabalha arduamente para isso. Há um valor absurdo investido em propagandas. Há uma máquina muito bem azeitada de fake news. Há uma instrumentalização da religião e do discurso religioso. Tenta-se, neste momento, esconder quem é realmente o presidente, a forma como ele governou. Veja, por exemplo, o que as pesquisas apontam sobre rejeição ao atual governo e rejeição ao atual presidente. E nós assistimos, por fim, ao maior estelionato eleitoral da história. Com a questão das PECs, dos precatórios, dos combustíveis, do Bolsa Família e muitas outras supostas benesses que o governo tem dado a fim de conseguir a sua reeleição. O que você pensa desses aspectos? O que você pode agregar aí, que você percebe de que esse governo tem, de fato, um projeto de poder, ele não quer deixar, ele não quer sair, ele se mantém ali, agarrado nisso. Bem, você está no xadrez político, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Tá bom? A gente volta mais tarde. E aí